Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no Rumo Astrato de PS2 E vamos dar oportunidade a nossa série, beleza? Seguinte né galera, voltei aqui no Atlético de Madrid de novo né Não vou sair de lá, como já disse, eu ia ficar duas temporadas aqui né Independente de ganhar tudo ou ganhar nada ou ganhar alguma coisa ou nada né Tanto faz, porque eu vou jogar a Europa League e depois a Liga de Campeões né Então, como a gente se classificou pra Liga de Campeões, então vou jogar aqui de novo no Atlético de Madrid, beleza? Fui, daqui a pouco já tem Real Madrid, não nesse vídeo, mas no próximo né Vamos lá então cara, começar aqui nossa primeira jornada véi, no temporada de 2022 e 2023 Vamos jogar contra o Levante véi, depois contra o Celtic, Real Sociedad, Getafe e logo depois o Sassuna Nenhum jogo de peso hoje, e dá pra gente destacar bastante e chamar a atenção do técnico Pra gente já ser capitão nessa temporada né cara, vamos ver, vamos ver Espero que sim mano, e só vamos né Bom, não sou capitão ainda, mas quem sabe se eu me fixar bem aí, continuar jogando bem Já vira o capitão já nos próximos jogos aí né Olha só mano, minhas habilidades já estão todas coloridas já ó A única habilidade branca que tem ali é a habilidade de goleiro né As habilidades principais, primárias e secundárias Estão todas coloridas já, vermelha, laranja e verde, não tem nenhuma habilidade branca ó A secundária só de habilidade de goleiro, e a terceira ali é a condição física, P.O.P.E. e o P.O.P.E. é a frequência né véi A frequência que eu estou com o pé direito É, então é isso aí ó Quem quiser ver a habilidade dá um pausa, vamos lá Partindo desse primeiro jogo aí da temporada de 2022 Infelizmente estou meio bolado aí por não ter conseguido a Copa do Mundo né Mas fazer o que, faz parte da carreira de um jogador Principalmente do Messi né mano Ele sabe aí, o Messi nunca ganhou uma Copa do Mundo mano Agora eu entendo o lado dele né véi, desiste de jogar pela seleção Às vezes é meio chato cara, tu sabe que tu não vai ganhar No campeonato porque o técnico vai te calar na posição Tu não vai gostar de jogar, tá ligado Isso tá acontecendo as últimas vezes Por isso que a gente foi eliminado duas vezes já Da Copa do Mundo Por não estar na posição que a gente quer jogar né véi Isso é chato Felizmente é assim né, fazer o que Complicado mano Vamos lá, esperar que a gente possa ganhar essa Liga de Campeões aí Nessa temporada Já já vou mostrar pra vocês aí como é que tá o nosso grupo lá Espero que seja um grupo não fraco Mas também não muito forte né Pra não ficar logo de cara assim Mas vamos ver Espero sempre que dê boa né mano Vamos lá Aqui no lado de Madrid eu sou SA É assim que eu gosto de jogar mano Segura atacante De Bowers Só vamos, levante é meio chatinho véi Mas Hoje não vai dar muito problema não né levante Já passei de um Opa Perdi Tô com setinha amarela pra quem não viu né Setinha boa, mas eu gosto de jogar Vamos lá Mostrar serviço aqui mano Boa Será que já vai? Uma Boa Típico gol meu E tá lá mano Já começou com um gol Nosso Isso é bom hein Aí sim E tá lá 1 A 0 Em cima do levante já hein Na nossa casa Na nossa frente Ó já roubei de novo já Deixa o otário pra trás Será que já sai outro? Toma Vai ficar dando mole e vai tomar hein Vai ficar dando mole e vai tomar E tá lá 2 a 0 já 1 por conta já Esqueci de mudar o visual já Já vou mudar já Próximo jogo tá Sempre muda o visual Antes de começar A temporada Mas tá lá 2 a 0 Em cima do levante Ó Será que sai outro? Ah Vai toma Que isso Diego Era só fazer mano Deu molinho Ó Deu molinho de novo Uh Mano se levante aí Tá Tá de brincadeira né velho Deira essa zaga aí Senão vai tomar mais Boa que passa hein Aproveita Boa Ué Ah mano Descantei aí Isso é louco hein Boa Vai Toma Lá no ângulo hein Segundo gol com o mole dos caras aí E tá lá 3 a 0 já mano Hat trick no primeiro jogo hein Pai é louco É por isso eu vou dar sete amarelo mano Nossa A gente acha que foi falta de maneira Que eu derrubei o cara duas vezes Uma truncada Duas truncada no cara Minha mãozinha boba ali Nas costas do maluco E tá lá 3 a 0 Olha o Gomes Golaço Total mérito do cara hein Tá aí Gol de cara 3 a 1 Mano É curto agora Não deu pra tu não hein Não deve ser contratado Na camisa 2 Olha você Igual estilo Meu gol nele Tá lá 3 a 1 Gol de cara Que isso Boa Courtois Que isso Que defesaça do Courtois Mano Defesa duas vezes Grande goleiro hein Os melhores sem dúvida Do Monstro Lato Olha o cara Nossa De letra véi Que isso Mano Rebote de letra galera Que isso Como assim mano Boa Quem foi que fez essa jogada aí E já de caraca Olha só E bateu pro gol Aí Comou Que isso Assim mano Na tua frente Na tua frente Na tua frente Na tua frente Daquilo Os Navas E tá lá 4 a 1 Mano Sensacional esse gol hein Ainda tem bola Olha os cara Curtou o ar Mas o cara pegou rebote Nossa Que jogo hein Mano Só tava sendo tantos gols assim Mas tá aí Defesa das Madrid Não é mesmo Era temporada passada Tá aí Gol de cara 4 a 2 Vai acabar o jogo agora Deixou no chão Deixou aqui pra trás Ah Dei morte Fomei demais agora Fomei muito Mas tá aí Tá bom 4 gols mano Um só jogo Eu brinquei agora mano De letra Ele no rebote Nunca tinha visto O cara bate de letra Assim que o rebote Serião mesmo Beleza galera Agora a segunda rodada Da La Liga Vamo lá jogar Contra o Celta de Vigo mano Posição SA novamente Setinha verde E vamo lá mano É Como se já já comecei Sinatilia Já comecei Os líderes ali ó Muito bom mano Ó o Casemiro Ah não Como é que eu fugi Camelo Casemiro Tá aí Deu com 4 gols já Só vamo O Barcelona pelo jeito Não ganhou né Ou se ganhou Não tá ali velho É O Barcelona não ganhou não Real e Barça empataram Isso é bom demais Tive visto o Barcelona Um pouco já De estar na cola da gente Mas A gente deprimida Muito de nós Pra ainda não Ser perseguido Pelo Barça Vamo lá Ibrahimovic Tá escalado Porém com a setinha Azul né mano Fazer o que Vamo lá Melvin Recupera a posse de bola Ah Tá impedido não Acho que tá impedido velho Eu esqueci de mudar o visual De novo né velho Esqueci de mudar o visual Mano Não hein De cabeça Desviando o maluco Melberg O outro tirou lá Bora vai Toma Valeu Jade Pelo cruzamento E tá lá Primeiramente saiu de cabeça 1 a 0 Olha só Um passo do Jade Na cabeça Certinho mano Bota esse cara pra cruzar né Pra botar eu pra Bater escanteio não mano 15 minutos do jogo E conquista uma vantagem de 2 golos E conquista uma vantagem de 2 golos Me deu uma assistência direta e uma indireta hoje né Naquele gol que fiz de letra Que ele bateu pro gol Eu peguei a bola de letra Não Que passe velho Jesus Quem foi que deu passe Já vou ver já Pois dominou ó A perna direita Não Dominou de ombro velho Que isso Ah lá Grande Jade Dois Cara 0 Deixa eu ver que nem assistência Boa hora Grande Boa hora De letra na trave mano Uh Eu ia saber que ia ser de letra já Não posição que eu tava Outra oportunidade do gol aqui Olha o Ibra na trave Olha só mano Que ataque é esse hein Véi Cê é louco mano Ataque tá demais hoje Olha só Mas tão usando até 3 zagueiros Pra marcar ali Na hora de Cabecear Cara tão com medo mano Olha só X-Cervantes Ou Jade Não sei Me devolveu Ah mano Que que é isso velho O que que é isso mano Fazer gol de letra Tá na moda agora É isso Mano Mano Que jogado foi essa Tabelinha Ah Passei Foi Cervantes Que isso Mané Ah mano Na moral O ataque tá muito entrosado Mano Olha isso Joguei pro Cervantes Eu não sabia o que ter passado pra mim Véi Primeiro deixa eu tá Estilo Barcelona Tá belinha ali Joguei pro Cervantes Cervantes devolveu E tá lá 3x0 no primeiro tempo Mano Que ataque é esse Mano Ó o ataque vai ganhar Liga de Champions Sério Ué Tomara hein Olha só Olha só Escanteio Aqui toma Toma Pô Lance típico meu Deu passo pro maluco lá Nem sei quem foi Acho que foi Van Orden Bateu pro gol Só guardaria Tomou pro lado errado Mano Boa Jade Uh Mano Nossa Que entrosamento Sem pedir a bola Não pedi a bola uma vez Pra vocês terem noção Caraca Entrosamento do time Tá 10 Mano Tô vendo ataque Tô saindo da defesa sem desafogo Facilidade Apesar da defesa não tá defendendo muito bem né Mas Pra jogar com os pés Estão jogando até Bem demais mano Olha só Boa Aí sim hein cara 4x0 novamente Em cima do Celta agora Fora de casa Mais um hotfriek meu mano Céu é louco O time tá bem demais Melhor ataque já visto nos últimos anos no Atlético Aí bastou um gol de 6x1 mano Tá louco Ficaram com inveja da gente Começaram a golear também Beleza galera Agora jogo contra o Real Sociedad mano E tem novo jogador aí Lucchini mano Muito bom Grande zagueirão né Deixa eu ver Se é o zagueiro mesmo Pra não estar falando besteira É o zagueiro Ele é um bom zagueiro Esse Lucchini mano E Vamos lá né velho Partiu aí Será que ele vai ser titular já Não sei Mas vamos mostrar a habilidade aqui pra vocês Ah Esqueci de mudar de novo Porcaria do visual mano Ah Tá difícil hein mano Olha aí Já tá aqui já Vê Lucchini Ué Ah e tá jovem Por isso Mas é um bom zagueiro sim Véi Trás de Madrid Vamos fazer mais contratação Mais da hora né Porque Ligar com esse time aqui Vai ficar chato hein Mesmo time mano Mas vamos lá Vamos lá então Vê contra o Real Sociedad Em casa e vamos lá Setinha azul de novo Verde De novo né Assim que é bom Verde e amarelo Eu prefiro amarelo Mas a verde não é boa Fico com 6x5 Direita Nossa Sem bater com as 12 Ele bateu certinho Pro gol mano O carinha me deu uma assistência indireta Sem querer me deu um passe E tá lá mano Já começa com gol Uh A zero em cima do Real Sociedad Os caras chegando Seferovic Acabei de ser muito mal Isso foi uma sorte imensa hein Véi Tê louco Ó os caras Marcondes Agora chutou um de fora da área Mas não deu muito certo também Nossa Achei que tem alguém ali passando Por trás Tinha mesmo Mas lá embaixo né Toquei errado E ter mandado um ali Um triângulo Ou até bolinha mesmo Pra cruzar Bem mole Mas tá bom Um a zero Pra esse jogo Que só teve um ataque Até agora É válido né É bem válido mesmo Se teve uma finalização Vamos lá Boa Carrinho na hora certa Isso impediu do cara De chutar certo E Acabou que ele chutou errado De primeira Pega 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 Hummm Quase mano Bate Toma Ah mano Fiz certo mas eu chutei pro lado errado né Tive que tirar do carinha ali Tive que tirar do carinha ali Tive que tirar do carinha ali Nossa Ah e na moral O time quando ataca Tem muita efetividade né Quando ataca pela Lateral Sei lá Pra onde for Se for atacar o time Parece que ele vai ter Sempre uma conclusão mano Igual lá na Inter Inter também era assim Olha só Tipo agora Toma Falei Sempre tem finalização No ataque No contra ataque Na verdade né E tá lá Mais um gol meu 2 a 0 Grande jogadinha aí Muito bom Eleva 2 Olha lá 2 a 0 Saiu Cervantes Entra o Garcia E Estava com o meio campo ali Só pra Precaução né mano Do técnico aí Esses minutos finais aí Pra gente tá Se segurando no jogo Oh Coutoá Excelente mano Defesa em dois tempos ali Olha só cara Bate no peso dele mano Coutoá faz o que pode né Um grande goleiro Aí Coutoá Boa mano Isola pra finalizar Esse grande jogo Que foi massa Mais uma vitória nossa 2 a 0 Dois gols meus E é isso Olha o Griezmann aí Muito da hora mesmo O treinador deve estar Muito orgulhoso da equipa O Barcelona meteu 4 a 0 No Getafe O Barcelona sempre goleante né Beleza então Agora jogo contra o Getafe né O Barcelona acabou de golear Estou com a setinha azul Já já Aqui eu vou mostrar pra vocês Meu novo visual E como falei pra você Aquela hora Eu vou mostrar pra vocês Aqui como é que tá Nosso grupo de Liga de Campeões né Então tá aí ó Baile Verkussen Toulouse e Juventus Beleza É um grupo bem equilibrado Porque Toulouse Vocês tão ligado Aqui no Rumo Estrada Que eles são apelão pra caramba né Mano Ele baile Verkussen nem tanto Porque ele não tem Liga Então a habilidade do jogador Decai muito né E a maioria dos jogadores São velhos E eles não contratam muito O jogador também E a Juventus mano A Juventus é um time bem chato né Pra falar a verdade Quando A Juventus me deu azar Uma vez Quando eu caí no nosso grupo A Liga de Campeões do PS20 Caiu pra Europa League né Por causa deles A gente precisava de uma derrota deles Eles ganharam da gente Na primeira rodada E a gente precisava de uma derrota deles Pra gente classificar né Pra próxima rodada Da Liga de Campeões Eles ganharam Nem lembro de que aí Mas eles ganharam E causou nossa Nosso rebaixamento aí Pro Pro Para a Liga né Beleza cara Já mudei meu visual Já vou mostrar pra vocês aí já já Mudei minha camisa pra 10 também Porque a Horta Turan não merece mano Agora Não nesse uma solata Não merece A camisa 10 Porque Ele não tá jogando mais né Eu tava no banco lá Afinal Na temporada passada Ele não jogou nenhuma vez né Só jogou uma vez Só que eu lembro Que ele me deu uma assistência E fora isso Não jogou mais nenhum jogo Tá ligado E Vamos lá então Esse jogo da hora Outro Getafe O Barcelona acabou de golear De 4 a 0 Na rodada anterior Vamos lá Botei a barba meio marrom né Gol de cara Tão usando aí Nesse e tal Lucas Lima Barba Castanha E aí Cada hora tá feio mano Vai continuar vencer Isso aí vai tá né Porque tá igual eu Mas Vai ser esse visual Pra nova temporada Aí Esse novo visual Vamos lá então Ibra escala de novo Sempre que ele tá no ataque Sempre que ele tá no ataque Dá muito certo né Então vamos lá E daqui só pode marcar Nossa boa Bate Bate Ah mano Travado na hora mesmo Ah nem consegui esforar ali Fazer o pivô De cabeça O Dromovic Mano Eu tenho que parar com isso O sistema de automatização da máquina Ficar Fazendo o cobrimento do Antes da área Feioso mano Aqui mesmo Pesquisa no cantinho Cara eu vejo ele chato a pegar hein Que chapa mano Boa Tá lá Uh Ah zero em cima do Getafe Muito bom hein Ó Que isso mano Foi no cantinho mesmo Ó Golaço Estilo gol do maluquinho lá Que fez Gomes né O Levante Em cima de nós lá Tá lá Um a zero Coque Dentro da área Coque Boa boa Tá bom Pelo menos sentou né Mas parece-me que vai sair direto Sarabe no meio de campo mano Só que tem estilozinho do Roberto Cala De bater pro gol Tá certo Samuel 5 minutos para o final E único gol Para as duas equipas Boa Deixa eu fazer moleque Uh Vai Ah o Ibra saiu Se tivesse aí talvez eu faria esse gol Rebote ali Pelo menos Boa Terminou galera Termina a partida Ficou um a zero resultado mesmo Talvez por conta da setinha azul Não tenho certeza Mas tá aí A vitória foi nossa Tá aí A Madrid e Barcelona Ambos ganaram de 3 a 0 Do Celta e do Vila Real Ganhamos de 1 a 0 Aqui Nós permanecemos líderes Porque somos os únicos Que tem Tem 4 vitórias aí Mano A vitória foi com 11 10 gols Em 4 jogos É mole mano Não é Mano De novo Setinha azul Eu não ligo de ficar com setinha azul não Mas ficar direto é chato Vamos lá Último jogo do vídeo Aqui Eu controlo o Sassuna Espero que essa seja a última vez E eu vou ficar assim né Porque próximo jogo já contra o Real Madrid Espero que dê boa Não sei porque eu salvei Mas vamos lá Vamos lá então O Sassuna Salvei Vem na casa deles né Hum Boa Fiz os caras se chocar ali Nossa Pega Golaço Mano Mano Será que a bola da trava entrasse hein Esse é um golaço mano Muito bom Olha lá 1 a 0 já no primeiro ataque Em cima do Sassuna aí velho Você tá é louco hein mano Mas setinha azul hein Olha só Se fosse esse um golaço A ver que o meu boneco já acordou ali já Pegou o próprio rebote mano Olha lá Fundo do gol Boa aí bra Só mais tu hein Só vai filho Boa aí bra Uh mano Os caras fazem uma jogada tão linda pra na finalização É sempre a mesma coisa né mano Altalo Boa Courtois Palmonia mas Oba que tirou né Agora pra segurar isso aí em Courtois 10 anos de curso Uma boa primeira parte A vantagem é curta Apenas um golo Mas se mantiverem esta forma de jogar no segundo É direito tá lá O goleiro não aguentou mano Foi fácil esse hein Esse foi fácil mano Nossa Ó Tinha os caras na saudade ali Batida de direita mesmo Tá lá O goleiro não aguentou segurar De novo Ah não Foi não Eu ia falar de novo as 9 minutos Da etapa mas não foi né É que eu confundi com 49 Olha só o Ibra Jesus Não foi o Ibra Quem foi Foi o André Leão What Quem é tu mano Léo Ah tá Olha Léo Tá aí Como o Ibra Tá jogando Achei que Olha o Ibra Agora Na trave mano Que isso Os ataques Estão muito efetivos Mano Olha o Rieira Uh Boa Ainda bem que saiu Ainda bem que saiu mano Aqui mesmo hein Olha boa defesa do goleiro agora Capaz de eu sair Cansaço Setinha azul Mas saiu o Ibra mano A técnica tá gostando de mim aqui mesmo De cabeça Heart trick Com a setinha azul mano Tá aí Isso é louco hein Grande gol Olha só Certinho Me deu pro goleiro Lá no canto E tá lá mano Heart trick 3x0 Em cima do Sassuna Fora de casa Grande Grande resultado mano Aí sim Vai terminar já Cara Nunca menti tanto gol Em um vídeo só mano 13 gols Só hoje hein galera 13 gols mano Meu recorde Ó Se eu não terminar Só tem um pouco mais um ainda Mas beleza mano Um ataque jamais visto No Atlético de Madrid mano Em todos os tempos Vocês estão vendo agora Aí Primeiro jogador 8 e meio Muito bom 13 gols mano Em 5 rodadas Mano Como é que pode hein Como é que pode Atlético 15 pontos já Com certeza Somos líderes Nível Quanto é que foi o jogo Do Barça Ali do Real Mano Mas já já Vamos ver ali Como é que tá A pontuação deles Em que cerra o vídeo Beleza O Barça Perdeu Ele caiu Não tá mais ali A não ser que o Atlético Eu vi o baltem passado Por saldo de gols né É A Barcelona perdeu mesmo Não Batou na verdade Ah GG Ótimo Real Madrid tem um Tornado na sacola Com 13 pontos Apenas com 2 pontos A menos que a gente E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Seu like Seu favorito Mano Esse vídeo Foi insanaço Mano Já tem uma hora De vídeo Que eu tô gravando Com certeza Os replays E a cena de entrada Com o Mero Muito tempo né Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar Seu like Seu favorito No próximo vídeo Tem Real Madrid aí E vale ressaltar aqui Cara Lembrar vocês Que tem um grupo aqui No canal Lá no Facebook Se você quiser entrar O primeiro link Na descrição aí Pra gente interagir Junto lá E é nóis Beleza Estamos chegando a 100 Quase 100 membros lá já É uma coisa muito da hora Nunca esperava Que eu chegasse A 100 membros Tão rápido né Mas é só isso galera Vamo lá Entre no grupo lá Já deixa o like aí Deixa o seu comentário Que você achou do vídeo E é nóis Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau